E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadisco E no vídeo eu já preparo o teu coração para as grandes emoções do Champion Chastur Este torre que é um verdadeiro espetáculo, já iniciando mais quente, direto das quartas de final O Chastur agora tem uma etapa classificatória aberta a qualquer grande mestre do planeta E sim, o adversário do Magnus nas quartas de final é o Alexei Sarana Que conquistou a vaga dele na unha nessa etapa classificatória E foi direto para as quartas de final Agora, Rafael, quem passa para a semifinal? Bom, o vencedor dessa partida que eu trago hoje vai para a semifinal da competição E no final desse vídeo eu trago a precisão e claro, todos os resultados de quem vai para a próxima fase Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta Que o xadrez e o Chastur sempre serão agora Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o norueguês malandro Atrivido Magnus Carlsen contra Alexei Sarana na peleia das quartas de final O Magnus começa a partida com ele mesmo, olha lá T4 hino, sólido feito uma rocha grobeira e vai botar em jogo a famosa catalã do norueguês Ele se sente em casa com essa abertura, se sente completamente na noruega Uma abertura que ele adora jogar, já jogou um bilhão de vezes Agora, bispo B4 cobriu por aqui Bispo em E7 voltando com a ideia de deixar o bispo em D2 Numa casa que não é a casa mais ativa desse bispeto E agora, bispo G2 fia em quieta C6, controla o centro Centro super sólido, passou a dama para C2, passou o cavalo para D7 e pá Bispo F4, o Magnus busca atividade de novo para o bispeto de casas escuras Rock foi jogado e H4 Isso aqui já demonstra o espírito agressivo que teremos nessa partida É uma partida que sim, vale a semifinal do Chastur Aqui, o Sarana jogou B6, pode desenvolver o bispo pela diagonal aqui no flanco da dama Cavalo em C3, bispo B7 e aqui o Magnus E rock nada, nada de rock E4, ele jogou rompe completamente no centro E a partir desse momento A partida vai virar um caos Porque aqui, veio essa troca e nada de retomada O Magnus mandou Cavalo G5 Mandou o cavalo para cima Tem a ideia de recuperar o peão central, mas o Sarana disse não Não tão fácil, jogou C5 Esse lance Abre o bispeto, agora o peão de E4 Está defendido, o Magnus tem um peão a menos Nesse momento, uma posição extremamente complicada Agora ele jogou D5, que é um lance fino aqui para as brancas Parece um lance super arriscado E é, mas é o fino Porque depois dessa retomada aqui no centro Chegamos no momento importante Aqui, o Sarana joga cavalo H5 Querendo quebrar o par de bispos do Magnus Mas vocês devem estar numa grita lá Porque eu estava Por que o Sarana não tomou em D5? Bom, esse é o melhor lance Segundo as máquinas Mas o Sarana pode ter ficado com algum receio Dessa variante aqui Tu pode trocar E agora Roquetones E bota muita pressão aqui na coluna D Observem que Tu toca o bispeto Se o bispo sai de mau jeito Pode estar chegando a ideia também de bispo H3 E o cavalo está cravado Mas sim Essa posição é completamente equilibrada Tem defesa Aqui tu tem que jogar cavalo F6 E segura a paçoca Mas Cuidado hein Se tu está pensando em bispo tomar 2 Como um problema Aqui As brancas ficam ganhas Com a tomada do peão de E4 E o peão de H7 Que está caindo É um caos na terra Então O Sarana Com algum receio nessa variante Ele jogou cavalo H5 Que é um lance para cima Bota problemas no par de bispos Mas o Magnus defendeu E agora F5 talvez O lance mais assustador dessa partida O Sarana joga esse lance Com a ideia de defender o peão de E4 E sim Deu a qualidade Por que Rafa? Porque o Magnus joga este duplex aqui Na orelha Olha lá Toca a dama Toca a torre E agora As pretas tem um peão a mais Mas vai cair essa qualidade Observem que O Sarana passou a dama para B8 No pré-move Ele estava de olho nesse lance E aqui É outro momento realmente assustador da partida Por que? Metade deste planeta Tomaria essa torrezinha aqui Certeza Me diz aí Tu pensou em tomar essa torre agora, né? Sim, Rafael Pensei Esse é um bom lance Mas O fino A cerejinha do bolo O que diminui o contra-jogo Que as pretas estão planejando Que é a ideia do F4 No momento certo É o lance que o Magnus jogou Que sim É um lance Alienígena G4 Exclama duas aqui nessa pão É um lance muito fino Observem que ele segura A tomada em F8 Que já era um lance bom Agora Ele joga esse G4 Tocando o cavalo Botando pressão em F5 Com a ideia De depois da tomada Enfraquecer Esse centro forte Que as pretas estavam criando Então Uma ideia realmente Genial Isso tudo Numa partida rápida Na 15 minutos Com 3 segundos de incremento Aqui não tem jeito O Sarana tomou em G4 E agora de novo O Magnus Não retoma essa torre Ele joga mais uma vez O lance mais forte Olha lá Bispo toma E4 Ele mantém a ameaça na torre Agora ameaça também Tomar o peão de H7 Rafael Mas aqui dá pra defender a torre O Sarana defendeu? Não Ele passou o cavalo pra F6 Que é um dos melhores lances Para as pretas Partida extremamente complicada Rafael E por que não Defender simplesmente a torre Porque aqui tu fica perdido Olha lá Toma em H7 Rei em H8 E depois de rock grande As brancas estão completamente ganhas Nessa posição Não tem como sobreviver Com esse rei aqui em H8 Sem defesa Sem zagueiro E as peças todas empacotadas No flanco da dama Então o Sarana Viu essa linha E falou não Vou arriscar um pouco mais E nesse momento Passou o cavalo pra F6 Olha lá O Magnus agora sim Toma essa torrinha por aqui O Sarana retoma de dama E agora rock grande E nessa posição O Magnus tem qualidade a mais Mas o rei dele Também não tá lá essas coisas Tá um pouco aqui No flanco da dama Pode surgir alguma coisa O Sarana vai tentar Fica de olho Bispo D6 Bispo F5 Agora ativando o bispeto Pode invadir a casa de E6 também Trouxeram as torres pro centro Rei H8 Um profilático Outro profilático por aqui E A6 E tá lá Olha lá O Sarana Vai tentar alguma coisa No flanco da dama Isso é uma ideia que tava gritando O Magnus já tava se preparando Pra isso Nessa posição Passou o bispeto pra G5 Agora B5 foi jogado Já começa a dar um friozinho Na espinha E torre E6 O Magnus bota a torre Num posto avançado Pressiona em F6 Torre D8 foi jogado Segurando mais um pouco Esse bispeto E agora cavalo E4 Observem como Os lances vão saindo Com uma facilidade inacreditável O Magnus agora Crava aqui o cavalo de F6 Bota a pressão Também em D6 Também em F6 O Sarana nesse momento Defendeu esse bispeto Com o bispo F4 Um lance Que entra numa tática terrível Que começam a surgir Táticas pra todo lado Foi jogada então A trocação Olha lá Toma em F6 Cavalo F6 Retoma por aqui Quebra a estrutura E agora Dama E4 O Noruegas nesse momento Joga na solidez Observem que Pode existir algumas linhas Onde tu toma em H7 Mas tá caindo também Aqui o peão central De D6 Então o Magnus falou não Consolida a posição Olha lá Defende o centro Ganha um tempo no bispeto Quando o bispo sai Pá Cai o peão de G4 E aqui Sim As pretas já estão Nas cordas Seguiu ainda C4 Jogado aqui pelo Sarana Só que depois de Dama H5 Opa Ameaçou um mate O Sarana Defendeu com Dama G8 Mas aqui vem a última cartada Olha lá Torre 7 E não tem mais jeito Observem que esse lance Ameaça mate E ameaça ganhar também O bispeto em B7 E aqui não tem mais salvação Alexei Sarana Fez o que? O que é Rafa? Abandonou esta partida Sim O Magnus Carlsen Tá na semifinal do Chastro O espetáculo Já tá armado E tá no ar A precisão desta batalha Das quartas de final O Magnus Fez 92 e meio Tá claríssimo Joga sempre Como uma verdadeira Engine O Sarana Fez aqui 78.4 E teve sim Uma posição super complicada De jogar A gafe na partida Foi o lance cavalo H5 Que arriscou realmente tudo A ideia mais fina Era cavalo por D5 Mas como a gente viu na análise Possivelmente ele ficou com medo Ou com algum receio de rock grande Das brancas E acabou Se complicando completamente Rafael Quem vai jogar na semifinal? Fica de olho Mets do dia O Magnus Eliminou o Sarana Com o placar de 2,5 a meio Arrebatou O Firuzinha Tomou 3 3 a 0 Do Erigais Calma lá Foi um dos resultados Mais inacreditáveis Da rodar Tomou 3 do Erigais Ou seja Amanhã Magnus Calcem E Erigais Um confronto Que assusta bastante O Erigais Vem numa ascendência Violentíssima Fica de olho Outra chave O Nakamura Passa também Para a semifinal O mundo Torce Para uma final Magnus E Nakamura Seria um verdadeiro escândalo Agora O Naka Eliminou o Gukes Observem bem Um confronto Também super difícil Ele botou 2,5 a meio E mostrou muita superioridade Aqui o Naka Nesse confronto Nesse momento Está acontecendo o último confronto Wesley So E Mamedov E nesse momento 2 a 1 Para o Wesley So Que joga por um empate Nessa última partida Amanhã estamos ao vivo 13 horas Horário de Brasília Para acompanhar A semifinal Fantástica Do Chastur Se tu gostou Dessa análise Está gostando Da cobertura Não esquece Do like Zão aí embaixo E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau